Eu sou licenciada em economia e trabalhei durante 12 anos como coordenadora financeira, diretora financeira, até diretora-geral de uma empresa de formação que atuávamos a nível nacional. Praticamente desde que acabei a literatura, estive ligada à formação profissional de jovens e de adultos e também de formação para empresas, inter e intraempresas. Isto foi a parte inicial do percurso e, portanto, ao fim de mais ou menos de 10 anos eu tenho a minha filha e as coisas começam a pensar um bocadinho que é cada dia poder. Na verdade foi um bocado isso. Eu costumo dizer que aos 30 anos tinha tudo o que queria na minha vida, tinha o emprego que sonhava, tinha a liberdade, tinha a capacidade financeira, tinha uma série de coisas que queria, mas não tinha tempo. E acontecia-me sair de casa e a minha filha ficar a dormir e chegar a dormir. E isso começou-me a pesar um bocadinho. E nessa altura, coincidência ou não, eu decidi fazer uma formação em coaching porque as equipas comerciais eram cada vez maiores e eu achava que precisava ali de uma ferramenta que me ajudasse a lidar com aquela malta toda. Nós tínhamos cerca de 40 formadores, mais as equipas comerciais. Então eu fui fazer uma formação em coaching. Mais uma ferramenta. Na verdade, aquilo que eu encontrei foram muitas perguntas sobre mim mesma, sobre o que é que eu andava a fazer e isso levou-me a um processo pessoal, de mudança pessoal. Comecei a questionar algumas coisas da minha vida, do que eu andava a fazer e do que é que era sobre tudo isto. O que é que é verdadeiro e um documento importante para mim? Se me falhasse tudo, o que é que eu não podia falhar? E bati na família, não é? Fui, na verdade, bati num dos meus maiores valores, um dos maiores pilares, que é a família e percebi que eu não estava a fazer um caminho que me deixasse muito feliz. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz. Então, ao fim, mais ou menos, de um ano e meio de entrar neste processo, despedi-me. Não fazia a mínima ideia do que é que ia fazer. Eu só sabia que não queria aquilo. Isso eu sabia. Eu não quero mais isto. E, portanto, vamos lá ver o que é que a vida me reserva. E, portanto, deixei tudo para trás e estive mais ou menos um ano praticamente parada a usar a minha filha, que na altura estava com dois anos. E, pronto, e fui ficando por casa. Entretanto, houve pessoas que me foram contactando, que sabiam que eu estava por casa, e eu fazia candidaturas aos fundos politários, fazia gestão de processos de gestão, uma série de coisas. E eu fui trabalhando. Na verdade, nunca estive completamente parada. Fui trabalhando. E, paralelamente, começou a surgir esta questão do coaching e do desenvolvimento pessoal. E uma coisa leva à outra. E comecei a entrar um bocadinho nisto, que é, ok, nestes processos de desenvolvimento pessoal eu batia sempre numa tecla. Ou melhor, eu percebia que a maior parte dos processos terminavam sempre numa questão muito pessoal. Mesmo nas empresas, quando eu estava em processos de coaching, a determinada altura, a questão deixava de ser profissional e tocava na pessoa, não é? Voltávamos para dentro, para a pessoa. E para as emoções. Muitas emoções. E isto levou-me à procura. O que é que são estas emoções? O que é que são as emoções? Comecei a estudar PNL, comecei a estudar inteligência emocional, comunicação não-violenta e também, um bocadinho de paralelo, comecei a questionar-me estas coisas da educação. Como é que eu educava a minha filha? Porquê é que eu fazia? Porquê é que eu tinha determinados comportamentos que eu antes dizia que nunca iria ter e que agora estava a ter? De onde é que isto vinha? Porquê é que havia comportamentos que eu sempre considerei que não seriam melhores que agora estava a ter? E, portanto, foi aí que entrou a PNL também, perceberam de onde é que estas coisas, os programas internos que nos comandam e nós que achamos que nós somos os donos da razão e quando nos apercebemos são as emoções que tomam as decisões. Portanto, foi este caminho que eu fui fazendo, aos poucos eu fui entrando no mundo da educação. Primeiro, na parentalidade, o que é que eu, enquanto mãe, podia fazer e podia melhorar e, a determinada altura, há aqui um clique, que é Ok, isto é espetacular, mas o que é que tu podes fazer para levar isto mais além? E havia uma questão que me surgia sempre, que era Será que temos, principalmente no fim dos processos de coaching com adultos, Será que temos que chegar à idade adulta para perceber estas coisas? Será que não é possível, desde pequenos, irmos trabalhando estas questões Para sermos humanos e adultos mais complexos, mais íntimos, mais capazes? Isto andava aqui na minha mente. Então, comecei a entrar na parte também da educação positiva. Educação positiva, educação consciente, como é que nas escolas Podíamos começar a colocar isto em prática? Como é que se sabe tantas coisas da neurociência? Como é que nós aplicámos isto nas empresas? Porque eu estava lá e eu trabalhava ainda hoje, porque às vezes ainda faço alguns processos com empresas e, portanto, eu sei que as empresas valorizam isto, que é ter em conta as pausas dos adultos para que haja maior produtividade, ter em causa, ter em atenção o bem-estar do ambiente, o impacto que um ambiente pode ter na produtividade, o bem-estar emocional do trabalhador. E a minha questão é, mas nas escolas isto sabe-se, nós fazemos isto, mas nas escolas nós não fazemos isto. Então, o que é que está aqui a acontecer? E, entretanto, comecei, tive algumas oportunidades, comecei a ter oportunidades de trabalhar com professores, com o movimento Transformers, no qual eu sou voluntária e onde faço um trabalho, o meu superpoder é o Caça Sonhos, mas, na verdade, aquilo que eu trabalho com aqueles miúdos é autoconhecimento e a capacidade deles testemunharem e acreditarem que é possível chegar lá e desenvolver o que precisam para chegar onde querem. E, portanto, fui começando a trabalhar as questões emocionais nas escolas. É mais fácil entrar todos os alunos, muito mais fácil. Toda a gente entende e toda a gente aceita que os alunos precisam de melhorar as suas competências emocionais, conhecer as suas razões. Mas, depois, há o outro lado, é que eu posso ter miúdos altamente capazes de identificar o que é que tentem, de se autorregularem, de pedirem ajuda. Mas, se eu não tiver o adulto capaz de acompanhar este processo, a determinada altura há uma ruptura. E a criança retrai-se, porque ela não vai procurar um adulto se não perceber que este adulto está preparado para acompanhá-la. E, portanto, aí surge também o Núvel de Emoções, o livro que eu escrevi para ajudar pais. É um livro infantil, mas o objetivo e o foco dele foi sempre ajudar pais, professores e educadores a explicar as emoções às crianças. Porque nós, adultos, precisamos de ferramentas para colocar isto em prática. Nós sabemos a teoria. Nós sabemos, mas depois, como é que nós passamos para a ação? E o livro surge também nessa procura de trazer um contributo para a educação que possa ser, de facto, transformador. E o livro surge também na Terra. E o livro surge também na Terra. E o livro surge também na Terra. Eu, quando escrevi aquilo, foi mesmo ao final da noite, e eu precisava de escrever, e nunca pensei que aquilo tivesse, no fundo, o impacto que teve. Eu escrevi aquilo com um lembrete para mim. Aquilo que tinha-me chocado, o que tinha acontecido tinha-me chocado de tal maneira, e eu senti-me tão impotente naquele dia, que eu quis escrever para que aquilo ficasse na minha memória. De hoje à manhã eu voltasse a olhar para aquilo e me lembrasse o que tinha acontecido. Porque, no trabalho que eu faço, trabalho muitas vezes, a maior parte das vezes como voluntária, é com grupos de maior insucesso escolar. É a turma de maior insucesso escolar da escola onde nós estamos a introduzir, que é integrada neste programa. E, portanto, nós temos, eu tenho perante mim, miúdos, que estão desacreditados deles próprios. Ou, melhor ainda, estão acreditados, porque eles acreditam que são algo que, ao longo da vida, eles foram dizendo que eles eram. no sentido de que são arroceiros, se portam-se mal, já, por norma, vão sempre ao conselho para serem chamados à atenção. Isto é algo que, aconteça o que acontecer, eles sabem. Tu não me mandas embora. Eles, às vezes, tu não me... Eu disse, não, isso é o que tu estás... Isso é o que tu acontece. Isso é o que tu queres que eu te faça. Mas eu sei que tu és melhor do que esse teu comportamento. E, portanto, eu não te vou mandar para a rua. E, normalmente, eu tenho sempre um acordo com eles, com estas turmas, que é, só há uma regra nas minhas aulas. E a regra que há é respeito. Eu prometo respeitá-los. Comprometo-me a respeitar-vos. E, em droga, quero respeito. Só. Tudo é possível. Eu vou-vos ouvir. Não há julgamentos da minha parte. Eu não quero saber quem vocês foram ou deixá-los de ser. Eu quero saber quem é o miúdo que está aqui à minha frente. Hoje. Aqui e agora. Eu não vou julgar-vos por nada que vocês já tenham feito. E quero respeito. Só. E tinha acontecido, nesse dia, uma dinâmica em que estava a ser muito difícil e eu consegui chegar a eles. Não estava a ser pata. Porque, quando começámos a entrar em questões que evadem aquilo que eles consideram que é a área deles, eles muitas vezes fecham-se. Eles não deixam. Eles não permitem. E eu estava a ter alguma dificuldade com alguns em conseguir quebrar essa barreira. E, de repente, foi mágico. Foi mágico como é que... E, normalmente, isto acontece sempre com aqueles milhos que são os piores. porque, de repente, a minha primeira questão era qual é o lugar deles no mundo neste momento? Como é que eles se viam no mundo? Qual era o lugar deles? E isto é uma questão que é difícil para eles trabalhar. Eles não sabem qual é o lugar deles no mundo. Então, eu dizias tu como é que tu te sentes neste mundo? A partir do sentimento, se partires, se conseguires identificar qual é o sentimento predominante na tua vida, tu vais conseguir perceber qual é o teu lugar ou, pelo menos, a tua perceção de lugar no mundo. E, a determinada altura, um deles tens visto, que é a injustiça. E, portanto, e a injustiça de quê? De se sentirem... De não se sentirem vistos. A opinião não conta. O que é importante... Não importa se eu hoje estou mal. Porque eu porto-me mal. E se eu hoje respondi mal é porque eu sou assim. Não importa o que é que eu sinto. Não importa a minha opinião. Importa aquilo que as pessoas acham que eu sou. E isto é duro. Porque isto somos nós. E foi isso que me... que me fez-me descer cá dentro. Depois, aos outros que também falavam muito desta questão, que alargou-se ao grupo, que era nós temos opinião. Nós estamos cansados de ninguém nos ouvir. E nós já desistimos. Porque tem que ser tudo como os professores querem. Claro que eu percebo que é o ponto de vista deles e tenho a certeza que se eu for falar com um professor daquela turma, esse professor está completamente desacreditado nele próprio e na turma. E isto é um ciclo vicioso que é muito difícil de se quebrar. Mas quem tem... Isto agora é a minha perspectiva. E era... E foi muito nesse sentido que eu escrevi aquilo. Quem tem a obrigatoriedade de quebrar este ciclo não são os meus. adultos. Somos nós. Adultos. E se me venham dizer que dizem-me muitas vezes mas isto tem que começar em casa. Isto tem que começar em algum lado. Isto tem que começar em todo lado ao mesmo tempo. Se pudermos começar em casa maravilhoso, fantástico, vamos lá. Mas se não pudermos o que é que eu posso fazer naquela hora em que estou com eles para mudar isso? e outro e outro e outro e se todos olharmos deste ponto de vista enquanto adultos responsáveis pela mudança eu acredito que aí podemos quebrar o ciclo. Até lá dizendo que educar é em casa e formar é na escola. Nós educámos em casa, nós formámos na escola, nós educámos na escola e nós formámos em casa, na rua, no parque, na montanha, na praia. estamos sempre a fazê-lo e para mim e aí que me dói é que somos nós adultos. Eu acredito muito que tem a ver com o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. A mudança custa, a mudança assusta e a mudança exige também, exige coragem. Exige todo um processo interior que nem sempre estamos dispostos a fazer e que fazê-lo sozinho ainda é mais difícil. E aquilo que eu vejo muitas vezes na comunidade escolar é que há muita divisão. Hoje em dia há um professor, se há um professor que faz diferente, muitas vezes esse professor é apontado como sendo demasiado flexível, demasiado brando e não como alguém que está verdadeiramente empenhado e que simplesmente está a procurar estratégias diferentes para atingir o mesmo resultado ou melhor. E em vez de ser ou então colega, como é que tu fazes isso? Explica lá. Há muito na área. Tu nas tuas aulas te percebes que eles fazem isso porque tu prometes e não há um verdadeiro compromisso com esta mudança. Por outro lado, eu acredito muito que isto também se justifica pela nossa própria essência e a neurociência também nos mostra aqui algumas, pode-nos deixar aqui algumas pistas que têm muitas vezes a ver com aquilo que é o nosso registro. Se nós pensarmos que os professores, tal como nós, não é? Mas eu já saí da escola do formato tradicional há alguns anos, mas os professores são formados, tal como nós, durante 20 anos, 25 anos, de um determinado sistema e depois continuam nesse sistema. o que torna muito difícil a inovação. Porque o sistema, ele fica integrado em nós. E o que é que acontece? Por exemplo, nós sabemos pela neurociência que em situações de stress, eu vou buscar comportamentos que estavam gravados em mim há muitos anos atrás. Ora, se eu estou numa escola sob pressão com uma turma que estão todos a falar ao mesmo tempo, a minha tendência natural será para ir buscar lá atrás um registro da minha infância, muito provavelmente, em que alguém gritou, berrou e conseguiu impor uma ordem. Então, o meu cérebro vai fazer esse caminho porque ele não sabe outro. Porque eu ainda não parei para lhe dar outras possibilidades. E, portanto, isto faz com que o sistema se vá alimentando e vá perdurando ao longo do tempo. Pelo menos é muito isto que eu acredito. Que é difícil de quebrar. E por isso é que eu digo que para quebrar porque são comportamentos inconscientes. Foi assim que eu via dar aulas. Foi assim que me deram aulas. Foi assim que eu aprendi a dar aulas e é assim que eu vou aulas. Mudar tudo isto obriga-me a olhar para dentro a perceber o que é que me fez isto é para mim o meu maior desafio é resgatar nos professores o que é que os levou a ser professores. Qual era a paixão? Qual era o propósito maior de ser professor? E com base nisto pensar ok eu quero isto quais são os resultados que eu tenho que atingir e agora vou procurar caminhos diferentes para fazer isto. Mas isto dá muito trabalho. isto não se faz assim eu penso muito naquilo que foram e agora não entrando no se é justo ou não é justo porque não tem nada a ver com isso tem a ver com pactos que é aquilo que os direitos ou as regalias que foram retiradas como alguns dizem foram regalias e portanto vamos ser tiradas aos professores nos últimos anos. Mas eu ponho sempre as coisas de outra forma talvez o pacto tenha estado ligado às empresas tantos anos que eu penso sempre assim se eu tivesse sido contratada com um conjunto de regalias eu vou com uma empresa e a empresa apresenta-me carro, telemóvel computador progressão na carreira todos os anos aumentos salariais todos os anos apresenta-me um plano de progressão e eu digo sim senhora eu quero me trabalhar para esta empresa porque vocês oferecem-me isto e eu quero isto. Bom ao fim do primeiro ano a empresa vai e tira-me o carro ao fim do segundo ano a empresa vai e tira-me o computador ao fim do outro ano não aumento é justo não é? não estou a falar nisso eu estou a falar do impacto emocional que isto tem em mim eu despedi-me por muito menos não é? e portanto é importante nós olharmos para aquilo que tem acontecido aos professores para essa pressão porque de facto é uma pressão de todos os lados não há ninguém que levante uma voz uma voz firme uma voz assertiva no sentido de um caminho não todos os lados a pressionar para ter melhores resultados mas cada vez com menos recursos com menos tempo com menos tudo eu costumo dizer que para nós produzirmos bem e lá está mais uma vez voltamos ao início da conversa as empresas sabem isto isto é de conhecimento geral para eu ter alguém que produz bem que vai trazer produtividade inovação à minha empresa eu tenho que lhe dar aquilo que essa pessoa precisa e essa pessoa muito precisa sentir-se bem estar emocionalmente estável ter recursos sentir-se do seu trabalho reconhecido e aí sim ela vai desempenhar um excelente trabalho enquanto nós sociedade não formos capazes de olhar para o professor como este trabalhador que tem que estar bem para conseguir e mais é o impacto que isto tem porque numa relação de trabalhador empregador de uma empresa ok eu estou bem estou ou não estou saio aqui estamos a falar de pessoas que vão ter um impacto na vida dos nossos filhos para toda a vida todos nós nos lembramos de coisas que aconteceram na infância muitos dos nossos comportamentos em idade adulta derivam de acontecimentos emocionais que ocorreram no tempo escolar e muitas vezes como os nossos professores que estão de tal forma gravados que nós não percebemos porque é que temos medo de aquilo porque é que temos medo de falar em público muitas vezes vem daí doutora mas há muita coisa que vem dali a minha própria auto-imagem se eu sou ou não capaz de fazer determinada coisa o meu mindset se eu tenho um mindset de crescimento ou não pode ter muito a ver com o impacto do professor dizer-me que errar é normal e ajudar-me a melhorar ou dizer-me és sempre a mesma coisa voltaste a errar ao longo isto tem um impacto enorme agora para eu ter adultos professores educadores capazes de estar atentos a estes detalhes que fazem toda a diferença eles têm que estar bem eles têm que ser amados eles têm que ser acolhidos eles têm que ser respeitados eles têm que sentir que são reconhecidos porque senão perdem-se nos papéis não é papéis eu penso muitas vezes nisso a minha filha está no quarto ano já com nove anos no entanto ela tem tesoro porque a forma de aprendizagem dela é por projeto é por projeto e partindo do interesse daquilo que é o interesse da criança e apesar de e eu tenho que eu posso falar porque eu vejo isto a acontecer apesar de por vezes a aprendizagem parecer que é mais lenta porque o resultado não é imediato vai-se fazendo mais gradual a verdade é que o impacto a longo prazo é maior é muito grande é muito grande e há uma diferença abismal naquilo que é a motivação para fazer o que tem que ser feito e isto transforma tudo porque a partir do momento em que uma criança vai aprender a ler a partir do que é o espaço por exemplo porque eu recordo que a minha filha sempre teve uma paixão pelo espaço e tudo que era projetos aliás eu acho que o primeiro projeto que ela fez foi uma receita culinária sobre um bolo que era o bolo das fadas e foi incrível como é que ela ela na altura já sabia ler mas como é que ela aprendeu as medidas de capacidade através da receita do bolo foi introduzido as medidas de capacidade ao fazer o bolo e portanto e há uma série que ela aprendeu aquilo e ficou ficou para sempre é incrível como é que às vezes estamos aqui a fazer algum pensamento e eu esta medida e ela ah eu lembro-me e vai buscar aquela memória de fazer o bolo e como é que era e como é que subia qual era a unidade qual era ah isto existe agora é importante passarmos isto para as escolas de forma alargada a metodologia por projeto já existe vários projetos que o outro com excelentes resultados e às vezes as pessoas dizem no outro dia havia uma professora que me perguntava assim mas isso é brincar então mas como é que eu vou dar português como é que eu vou dar português se permitir que eles comecem a estudar sobre futebol e mas eu tenho obra e ela dizia mas eu tenho obras para dar e eu dizia-lhe ok mas começarmos por aquilo que eles gostam quando eles estiverem motivados é possível é possível incluir aquilo que é obrigatório aquilo que são as competências essenciais tudo agora isto obriga a uma capacidade de compreender o currículo muito grande eu tenho que olhar para o currículo desmontá-lo e isto traz-nos outra questão por exemplo a nível do primeiro ciclo que aqui eu estou mais à vontade porque fui a que tenho acompanhado este processo que é esta questão dos anos nós temos um primeiro ciclo ou temos anos? o miúdo tem que ficar a ler ao fim do primeiro ano ou ao fim de quatro anos seja o fecho do ciclo e ele tem que saber ler escrever fazer tal fazer visão fazer fração ele tem que fazer isto no fim do ciclo ou no segundo ano ou é no terceiro não é? porque se nós olharmos para o currículo olharmos para ele de forma ano a ano ele é pesado e é estante parece que as coisas não estão ligadas parece que não há mas se olharmos para ele como um ciclo e dermos à criança a possibilidade ao longo deste ciclo porque nem sempre e eu vi isto que aconteceu com a minha filha havia questões no primeiro ano que ela tinha dificuldade em compreender ficaram em stand-by e de repente sem o acréscimo de trabalho ao fim de um ano um ano e meio aquilo integrou e a dificuldade que anteriormente existia deixou de existir porquê? até pela questão cerebral o cérebro dela evoluiu a capacidade de abstração dela aumentou há uma série de características que não são desenvolvidas todas ao mesmo tempo e que se forem em ciclos permite fazer esta gestão uma gestão muito mais humanizada muito mais integrada muito mais significativa isto acontece e isto é possível fazer-se para todos agora tem que se mexer na avaliação eu acredito que talvez seja a avaliação o maior entrado de todos porque todo o sistema está orientado para a comparação tem que haver uma avaliação porque nós temos que ter quadros de mérito porque nós temos que ter uma nota para saber se a criança sabe sabendo e qualquer professor sabe que muitas vezes o aluno sabe mais do que aquela nota nós tínhamos uma havia todo um contexto de informação que chegava até nós e havia essa curiosidade onde é que isto fica e havia sempre essa informação onde é que as coisas aconteciam o que é que tinha acontecido lá hoje em dia aquilo que eu me vou percebendo nas escolas primeiro eu recordo que muitas vezes também fazia isso nos jornais só olhia as gordas mas depois lá íamos olhando e hoje em dia ainda é pior porque lê-se a gorda primeiro é nas internets tudo na internet lê-se o título e depois lê-se os comentários já não se lê notícia portanto ainda que ela esteja informativa e ainda que ela tenha alguma qualidade na maior parte das vezes não chega às pessoas a maior parte principalmente aos jovens aos miúdos é o título e o que é que as pessoas disseram sobre aquilo e quando pergunto eu às vezes pergunto por causa da pandemia às vezes alguns vêm a ter comigo com notícias um bocadinho diferentes o que é que tu achas disto e eu pergunto-lhes sempre o que é que tu achas mas isso é o quê e começam a fazer perguntas e eles não me sabem dizer eles vêm me pedir uma opinião sobre um título porque eles não me sabem dizer qual é o conteúdo e eu já lhes mostrei algumas vezes que muitas vezes o conteúdo não tem nada a ver com o título o título é apenas e eles ficam muito admirados portanto eu acho que nós éramos uns privilegiados nisso acho que tínhamos o tio tínhamos o avô que lia ao jornal de ponta a ponta e que depois partilhava essa informação e depois nós estávamos juntos e íamos conversando uns com os outros sobre essas notícias e hoje em dia isso não acontece portanto todo esse mundo de algum modo desapareceu é aquilo que eu sinto é aquilo que é a minha experiência e o meu contato com as pessoas eu não sou muito a favor das tecnologias no primeiro ciclo eu acho que tem que haver uma idade para isso acho que e há vários estudos que demonstram isso agora há um conjunto de atividades que podem estar paralelas e que de uma forma lúdica nos cria este pensamento e este mindset mais digital desde aquela programação da robótica aqueles jogos caútes e essas coisas que é são coisas simples mas que começam a desenvolver logo de pequenos esta capacidade de ver um bocadinho mais além quando estamos a falar já a partir dos segundo terceiro ciclo segundo terceiro ciclo aí sim eu acredito que era muito importante começar a ver eu não diria uma disciplina se que nem era precisa uma disciplina se as coisas fossem pensadas de forma integrada em cada uma das disciplinas que existem havia a possibilidade de se trabalhar competências de um mindset digital cidadania cidadania ao mundo é possível nós trabalhar todo este mindset digital em cidadania é possível desenvolvermos este mindset se ele fosse olhado de forma integrada nas várias disciplinas e nas várias componentes por exemplo quando nós falamos em numa eu vou voltar à questão do projeto não é? a aprendizagem do projeto é muito fácil colocar estes conteúdos num projeto quando eu estou e trabalhar o português trabalhar outras questões a ética a moral a filosofia não é? o pensamento crítico trazer estas questões para a sala de aula dá um texto dispositivo dá um texto dá para trabalhar uma série de componentes agora mais uma vez voltámos à questão do adulto o adulto tem que ter competências e capacidade para trabalhar isto porque eu só posso dar aquilo que eu tenho ou pelo menos eu posso não saber as respostas todas porque eu não preciso eu costumo dizer o professor deste novo século devia ser um professor coach que é um professor que faz perguntas e acompanha o processo mas não intervém naquilo que é o pensamento crítico da pessoa que o está a fazer eu vou eu estou aqui e se estás a afastar daquilo que é daquilo que são os princípios ok eu vou-te dar assim um jeitinho e vou-te ajudar mas deixar ir e quando nós deixarmos ir e lançamos questões que os obriguem a pensar sobre a pegada digital sobre o que é que eu posso fazer isto não devo o que é que vai acontecer daqui a 10 anos isto isto é aprendizagem significativa isto é ajudá-los a crescer como um novo Mindset pelo menos é assim que eu vejo as coisas agora eu para o fazer eu preciso de aprender nos Transformers eu tenho nós temos superpoderes mas existem existe ali um conjunto de áreas que nós abordamos de uma forma transversal não é vamos integrá-las e muitas vezes nem percebem muito bem mas nós estamos a trabalhá-las a cidadania por exemplo é uma delas a sustentabilidade ambiental é outra e eu confesso que eu tenho que ter formação para isso eu no próximo sábado vou estar até formação com a LIPOR para poder estar mais capacitada para poder fazer isto agora também quem me dá esta possibilidade é a própria organização é o movimento Transformers que sabe que quem está no terreno precisa de estar ter ferramentas ter recursos então se eu tenho uma escola e eu tenho professores alguém tem que pensar que estas pessoas precisam destes recursos e dar-lhes esses recursos para que eles possam desenvolver esse trabalho isto é é complicado quando me dizias há bocado que havia um documento que é maravilhoso que é turista a questão é essa é que nós temos muitos documentos e são documentos incríveis e se nós conseguíssemos atingir se calhar um terço do que está escrito mudávamos quando nós apontamos o dedo aos miúdos e dizemos que eles são irresponsáveis são isto são aquilo e eu penso sempre nisso que é o que é que eu estou a fazer para mudar isso porque quando eu entraio naquela possibilidade vão ser eles que vão estar a demandar não é? e aquilo que eu lhes der agora vai ser o que eles me vão dar a mim ou pelo menos vão ter é com base naquilo que eu lhes vou dar agora eles terão capacidade para dar uma resposta e isto preocupa-me muito e em relação ao jornalismo e isto é uma opinião pessoal eu estou triste estou triste estou desiludida porque há muita opinião cada vez mais e eu não estou a falar de influencers e de opiniões de facebook eu estou a falar de jornalismo estou a falar de televisão estou a falar de jornais há muitas opiniões mas muito pouca informação e acho que nós não podemos viver num mundo de opiniões é ótimo eu sou a favor e para mim eu posso não concordar com o que dizes mas vou defender até à morte a direito que terás de dizer eu acredito muito nisto porque para mim a liberdade é um valor assim dos meus valores principais no entanto nós temos de ter muito cuidado com a opinião quando estamos num papel dos jornalistas quando estamos num papel do professor porque aquilo que nós dizemos tem muito impacto e eu gostava muito que a nossa classe jornalista começasse a fazer mais informação ou a dar mais informação e menos opinião